Olá, tudo bem com vocês? Na receitinha de hoje eu vou preparar esse delicioso bolo de banana com aveia e gotas de chocolate. Olha que delícia, ele ficou bem fofinho, esse bolo é muito gostoso para fazer para a nossa família. Vamos para a receitinha então? Eu vou precisar de 2 ovos, 4 bananas, 50 ml de óleo e 1 xícara de 250 ml de farinha de aveia. Eu vou começar a quebrando o ovo um a um e colocando no copo do liquidificador. Logo em seguida eu vou colocar as bananas e o óleo e vou levar para bater por uns 2 minutinhos. Agora que bateu tudo essa mistura aqui no liquidificador eu vou colocar aqui na minha tigela e vou acrescentar a farinha de aveia. Vou mexendo com o fuê e vou colocar também, eu tinha aqui na minha casa 4 pedacinhos de chocolate 70%. Eu piquei bem miudinho e vou acrescentar aqui nessa massa do bolo o chocolate com uma colher de sopa de fermento para bolo. Vou misturar delicadamente para ficar tudo bem misturadinho. Vou acrescentar também uma colherzinha farinha de chá de canela em pó. Se vocês não gostarem não precisa, tá bom? Untei a minha assadeira com óleo e farinha de aveia. Vou colocar toda essa massa do bolo aqui na assadeira e vou levar para assar. Aqui no meu forno ficou 30 minutos. Olha que bonito que ficou esse bolo. Bem douradinho, bem fofinho. Se você tiver uma forma menor ele vai ficar mais alto e mais bonito ainda, tá bom? Agora eu já cortei um pedaço e vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Olha a delícia! Deixa seu joinha, compartilha e se inscreve aqui no canal. Ative o sininho em todas para receber todas as nossas receitinhas, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus que abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Tchau! Tchau!